E atenção produtor de bananas de todo o Brasil. O Ministério da Agricultura vai lançar uma campanha de esclarecimento sobre o mal do Panamá. Uma doença causada por um fungo bastante conhecido, mas que tem variações. Acontece que nem no Brasil e nem nas Américas a raça 4 desse fungo foi encontrada. A raça 4 do fungo fusarium tem causado prejuízos na Ásia, na África e no Oriente Médio. A campanha do Ministério pede para não trazer mudas ou material genético dessas regiões que tem a doença. E quem for viajar para esses lugares, lavar muito bem as roupas antes de voltar para o Brasil. Sobre essa raça 4 do fungo que causa o mal do Panamá, a equipe do Agrofrutas e companhia conversou durante a FEI Banana com o pesquisador da Embrapa, Miguel Rodrigues. Vamos rever a fala dele sobre esse assunto. O risco da entrada raça 4 tropical de fusarium no Brasil, principalmente via material vegetal, por exemplo, com a importação de material vegetal não certificado, que não esteja certificado como livre da doença, e também cita o risco de entrar através de solo aderido, que os sapatos dos turistas, que eventualmente, o pessoal que eventualmente visite áreas afetadas pela doença. Uma vez que o fungo é um habitante do solo, ele produz estrutura que sobrevive no solo, de maneira inadvertida, poderia entrar também no solo aderido nos sapatos. É importante destacar que o Brasil tem raças 1 e 2 dessa doença. Os sintomas externos, quando uma planta está infectada, dessas raças que a gente já tem no Brasil, são idênticos a essa raça 4 tropical. Quer dizer que visualmente, você não consegue diferenciar um da outra. Quando você tenta pegar a amostra e levar para o laboratório e verificar no microscópio, também não é possível no microscópio. Então, teria que utilizar métodos moleculares. Significa o quê? Significa que tem que ser feita a extração de DNA e desenvolver um método que seja específico para essa raça 4 tropical. O Brasil produz hoje banana em torno de 500 mil hectares de banana. Desses 500 mil hectares de banana, as variedades principais são prata e nanica, que também é conhecida como covendiche. São variedades que são suscetíveis à raça 4 tropical. Então, estamos falando que provavelmente mais de 90% das bananas que se plantam no Brasil sejam suscetíveis à raça 4 tropical. Considerando que não existe método de controle, seja químico, cultural, efetivo para essa doença, e que também não existem variedades resistentes que, eventualmente, possam substituir as que já existem, o impacto econômico e social da entrada dessa doença no Brasil, a gente não pode, inclusive, estimar. A gente sabe que seria muito importante, mas poderíamos utilizar a palavra como inestimáveis ou incalculáveis. Realmente, seria um impacto extremamente forte para a nossa baranicultura. Legenda Adriana Zanotto